O Corpo Paga É bem melhor pensar milhões de vezes Antes de fazer, antes de falar Se o corpo aguentar na queda, melhor pra ele Melhor pra ele, melhor pra ela Cabeça que não tem juízo, o corpo paga Cabeça que não tem juízo, o corpo paga Não queira subir pra pisar no mundo inteiro E não vale a pena, e não vale nada Se um dia você fracassar, pior pra ele Pior pra ele, pior pra ela Cabeça que não tem juízo, o corpo paga O Corpo Paga O Corpo Paga Cabeça que não tem juízo, o corpo paga O Corpo Paga O Corpo Paga Cabeça que não tem juízo, o corpo paga O Corpo Paga O Corpo Paga Cabeça que não tem juízo, o corpo paga O Corpo Paga